Esse ano, Cazaquistão e Brasil celebram o 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas. Um encontro busca dar um novo impulso ao relacionamento comercial. As informações chegam agora com o enviado especial da Band, Felipe Vieira. O segundo encontro do Comitê Bilateral Brasil-Cazaquistão reuniu a Confederação Nacional da Indústria e o Centro de Indústria e Exportação do Cazaquistão. O país é o principal parceiro brasileiro na Ásia Central. As nossas exportações para o Cazaquistão crescerão a uma taxa média anual de 26,2% entre 2017 e 2021. Durante o encontro, foi revelada uma ótima notícia. No primeiro bimestre de 2023, o comércio entre Brasil e Cazaquistão cresceu 333% e atingiu cerca de 60 milhões de dólares. Para o diretor da Casa Indústria, é urgente a necessidade de consolidar os esforços da comunidade empresarial dos dois países. O embaixador brasileiro no Cazaquistão, Rubem Correia Barbosa, sugere a criação de um grupo de trabalho e a assinatura de um acordo bilateral sobre incentivo aos investimentos e proteção mútua. Eles têm recursos para comprar tudo e procuram se modernizar ao máximo, de modo que no que tiver de disponibilidade da nossa indústria, e eles tiverem interesse em absorver, há espaço para a maior presença nossa aqui. Este representante de uma empresa gaúcha que participou do evento, acredita no aumento das vendas para o Cazaquistão. Eu vejo possibilidades para a exportação de muitos produtos, porque agora nós exportamos facas e colheres, mas eu acho que nós temos muitas possibilidades, e muito importante para nós estarmos aqui hoje no Cazaquistão. Eu considero muito positivo o encontro que nós tivemos hoje, este segundo seminário que nós fizemos, Brasil e Cazaquistão, onde eles mostraram uma série de oportunidades que eles abrem para nós, e nós mostramos que estamos aqui para fazer negócios. Se não houver negócios, aí não adiantou nada.